Olá, tudo bem? Eu sou Barroso Júnior e vamos falar sobre o Guia de Talentos como um grande diferencial na gestão das pessoas. Primeiro, eu quero agradecer imenso a organização desse grande evento, o Smart City Happy Citizens. Muito obrigado pela possibilidade de compartilhar essa minha paixão, que é ser Guia de Talentos com tantas pessoas. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é gestão das pessoas. Qual a diferença, Barroso, de gestão das pessoas para gestão de pessoas? Quando a gente vai para o histórico dos recursos humanos, a gente percebe que começamos com as relações industriais, depois nós fomos para a administração dos recursos humanos e a gente miga para a gestão de pessoas. Quando a gente chega na gestão de pessoas, a gente tem um processo muito mais complexo das relações e a tecnologia já há um avanço bem significativo. E dentro desse processo produtivo, percebe-se a importância que as pessoas têm dentro da organização. O cuidado com as pessoas passou a ser algo que não deixou de ser secundário, passou a ser algo prioritário. Mas que cuidados são esses? O que é essa gestão de pessoas? A gestão de pessoas passa a ser algo estratégico, porque lida com as pessoas e nos seus mais diversos âmbitos, desde o processo administrativo burocrático até o processo de treinamento, desenvolvimento e acompanhamento e avaliação. Então, a gestão de pessoas tem uma visão muito mais abrangente, uma visão estratégica que possibilita que a organização ou as organizações possam atingir os seus resultados de uma forma estratégica e mensurável para que ela possa fazer a avaliação devida para seguir determinados rumos e atingir as suas metas e os seus objetivos. Sim, Barroso, e a gestão das pessoas? Calma! A gestão das pessoas se refere à gestão mais individualizada, personalizada. Quando eu chamo gestão das pessoas, eu estou me referindo à gestão de cada colaborador, as suas devidas peculiaridades para que este colaborador possa ser mais produtivo. Só que dentro do meu método para que esse colaborador possa ser mais produtivo, é importante que ele seja mais feliz. E é por isso que tem tudo a ver o Guia de Talentos com esse evento Cidadãos Mais Felizes. Então, para que a gente possa ter cidadãos mais mais felizes, é preciso pessoas mais felizes, profissionais mais felizes naquilo que eles estão realizando. O Guia de Talentos entra neste processo desta forma. É o profissional que vai contribuir com o acompanhamento e desenvolvimento de cada colaborador estratégico para a organização, para que ele possa atingir os resultados pessoais e profissionais e, com isso, ele possa ser mais mais efetivo dentro do processo produtivo. Sim, Barroso, e quais são as características desse Guia de Talentos? A primeira característica é que ele deve ser um profissional independente. Mas, independente como assim? A ideia é que o Guia de Talentos não seja um colaborador do Recursos Humanos. Mas por quê? De forma geral, quando você tem um profissional independente, ele consegue conquistar muito mais fácil algo que é muito difícil nas relações pessoais, confiança. Um profissional independente é mais impessoal, ele trabalha dentro de um processo de sigilo, principalmente quando se trata de questões pessoais. Então, enquanto o profissional independente, ele deixou de ser um colega e passou a ser aquele que tem a função prioritária de desenvolver cada um daquelas pessoas que faz parte de um determinado conjunto estratégico de pessoas para a organização. E o Guia de Talentos, diferente de alguns outros métodos, não trabalha apenas sobre a área profissional. O Guia de Talentos, ele é mais abrangente, trabalhando sobre das mais diversas áreas de um ser humano. Então, a gente não há uma separação quem é Guia de Talentos, não separa Antônio profissional de Antônio pessoal. Antônio é Antônio, ou seja, dentro da empresa, fora da empresa, e esse é um dos pressupostos do Guia de Talentos, trabalhar um indivíduo na sua integralidade. Sim, Barroso, e para ser um Guia de Talentos, o que é necessário a título de formação? Um Guia de Talentos, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um administrador, pode ser um contador. Com relação à graduação, não há nenhum tipo de problema, até não ter graduação. O que vai, na realidade, ser necessário é que o Guia de Talentos conheça, domine e tenha habilidade com determinadas ferramentas e processos. Por exemplo, o Guia de Talentos é imprescindível que ele conheça o processo do coaching, processo do mentor, aconselhamento, gestão de conflitos, que ele saiba fazer um processo seletivo, que ele saiba fazer entrevistas de seleção. Mas por que, Barroso? Porque o Guia de Talentos é muito abrangente. Como eu falei, ele trabalha com acompanhamento e desenvolvimento. Mas eu esqueci de dizer que ele também trabalha desde o processo da seleção do colaborador. Então ele acompanha desde a entrada, a integração, acompanhamento e desenvolvimento e também um processo de alinhamento de percepção, que não é avaliação de desempenho, porque isso fica a critério de um dos subsistemas da gestão de pessoas, mas o Guia de Talentos trabalha o processo de alinhamento da comunicação e da percepção entre líder e liderado, fazendo com que os dois estejam mais unidos, entrelaçados, para que esta relação mais unida, respeitosa e uniforme possa fazer com que o colaborador se sinta mais pertencente, que é outro ponto significativo do trabalho do Guia de Talentos. Fazer com que o colaborador se sinta pertencente, engajado, feliz e, consequentemente, mais produtivo. E é só formação, Barroso, porque, assim, se eu fizer a formação de Guia de Talentos, eu já sou um Guia de Talentos, é aí que nós temos algumas peculiaridades. O Guia de Talentos, mais do que formação, ele também necessita de experiências pregressas do Guia de Talentos. Então, um Guia de Talentos é um profissional que vai acompanhar o desenvolvimento de um profissional para que esse profissional possa galgar novos horizontes em sua carreira e possa ter sucesso. É imprescindível para ser Guia de Talentos que ele possa vivenciar tudo aquilo que ele vai ensinar. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou ensinar um líder sobre liderança, é importante que o Guia de Talentos tenha sido um líder e vivenciado isso. Se eu vou orientar alguém como Guia de Talentos e acompanhar o desenvolvimento de alguém na área de gestão de pessoas, é importante que eu tenha vivenciado isso. Então, a experiência de Guia de Talentos, do Guia de Talentos, é tão significativa e importante quanto as certificações e diplomas. O que eu quero dizer é que teoria e prática devem caminhar juntos. Para vocês terem ideia, em 2024 vai fazer 24 anos que eu comecei a liderar e gerenciar pessoas. Já tive a oportunidade de gerir centenas de colaboradores e milhares de alunos. Eu cheguei a ser diretor de um campus universitário e tive essa oportunidade de gerenciar tantas pessoas, o que enriqueceu o meu processo para me tornar no Guia de Talentos que eu sou hoje. Hoje me sinto muito mais confortável e seguro para compartilhar, através das minhas vivências, dos meus erros e dos meus acertos, para que outras pessoas atinjam o sucesso como eu atingi na minha área profissional. Ok? Então, assim, a título de experiência são essas experiências. Mas, assim, o que faz um Guia de Talentos? O Guia de Talentos faz muitas coisas. O Guia de Talentos, como eu já falei, ele trabalha desde o processo seletivo. Mas, antes do processo seletivo, o Guia de Talentos precisa ter conhecimento em análise de perfil comportamental. Então, cabe ao Guia de Talentos fazer toda a arquitetura de perfil comportamental da organização. Então, ele vai desenhar antecipadamente quais são os comportamentos necessários para cada vaga. Depois, o Guia de Talentos, ele participa também da análise comportamental de cada candidato e de cada colaborador que faça parte da lista de colaboradores estratégicos para a organização. E aí, talvez você me pergunte, Barroso, a primeira coisa que vem à mente é colaboradores estratégicos só fazem parte da liderança. Não necessariamente. Eu cansei e canso de orientar assistentes, analistas, supervisores, coordenadores, gerentes, até diretores. Então, de forma geral, o Guia de Talentos, ele está disponível para qualquer colaborador que, naquele momento, necessite do seu apoio e do seu acompanhamento e do seu desenvolvimento. É importante também que o Guia de Talentos, ele possa ter conhecimento na área de treinamento. Eu tive a oportunidade de ser não só professor universitário de disciplinas ligado à área de desenvolvimento de pessoas e também ligado à área de liderança e motivação, mas também como treinador, formador. E isso me possibilitou hoje também ajudar de forma efetiva as pessoas. Então, todos esses conhecimentos e todas essas habilidades, essas competências e, sobretudo, essas experiências práticas unidas à parte teórica possibilitam a formação de um Guia de Talentos mais completo. Mas, assim, voltando ao assunto do que faz um Guia de Talentos. Um Guia de Talentos, ele faz desenho de perfil comportamental, ele faz análise de colaboradores e candidatos, ele faz o processo seletivo, ele participa do processo seletivo fazendo as entrevistas para fazer a ponte entre análise comportamental com o perfil daquela pessoa que está sendo entrevistada. Ele trabalha no processo de treinamento e desenvolvimento, ele trabalha no processo de alinhamento de percepção. E o que é esse alinhamento de percepção? É essa união de comunicação entre líder e liderado para saber o que cada um pensa um do outro e, com isso, faça com que as suas relações sejam mais uniformes. O Guia de Talentos trabalha também com a gestão de conflitos e ele trabalha também com o espaço de comunicação para a despersonalização do processo emocional de colaborador. E tudo isso, na realidade, só é possível acontecer se o Guia de Talentos conquistar a confiança dos colaboradores. Talvez esse seja o maior desafio de um Guia de Talentos, conquistar a confiança das pessoas. Para você ter ideia, logo no início da minha atuação como Guia de Talentos, eu participei da formação de 15 colaboradores estratégicos que provavelmente iriam ser promovidos dos seus cargos. E desses 15 colaboradores, creio que 5 pessoas se negaram a participar do processo porque alegaram não confiar na pessoa a ponto de compartilhar, principalmente, as suas fragilidades, fraquezas e seus medos. E com o passar do tempo, as pessoas que permaneceram no processo, elas serviram como impulsionadora de levar a mensagem do que era o processo e de que aquele processo era confiável e o profissional mantinha sigilo de tudo que era conversado. Essas pessoas esperaram tempo para ver se realmente mantinha o sigilo e na segunda turma essas pessoas passaram a fazer parte de todo o processo do programa Guia de Talentos. Então, assim, foram desafios que foram conquistados, experiências que foram alcançadas e desenvolvidas e hoje eu me sinto muito mais confortável depois de praticamente quase 5 anos trabalhando como Guia de Talentos, efetivamente, utilizando técnicas, métodos e ferramentas para fazer com que as pessoas sejam mais felizes, mais produtivas, mais engajadas e mais realizadas. Mas, para isso, a gente trabalha também com 3 valores significativos do Guia de Talento. Um Guia de Talento, um dos seus valores mais significativos, eu já falei de um, que é a confiança. É importante a necessidade que o Guia de Talentos perceba de conquistar a confiança, porque a confiança não dá para ser imposta. É um processo de conquista e é necessário paciência. O segundo é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É significativo que um Guia de Talentos saiba e tenha essa habilidade e tenha esse valor de querer sentir e perceber como é que o outro pensa ou que o outro sente para que a gente consiga, efetivamente, ajudar essas pessoas. E, por fim, é importante que o Guia de Talentos tenha necessidade de ser contributivo. Esse é um terceiro valor importantíssimo, que as pessoas, que o Guia de Talentos se sinta contributivo e se sinta feliz com a felicidade do outro. Se você tem esses três valores, isso é um bom sinal de que você realmente já pode pensar em ter uma habilidade como o Guia de Talentos. Então, assim, como principal resultado, o Guia de Talentos parte do pressuposto de que o meu trabalho é levar a felicidade para o colaborador. É importante que o colaborador perceba que o trabalho do Guia de Talentos é personalizado, individuado, e que o foco do Guia de Talentos é o indivíduo, a pessoa, o ser humano. O profissional será consequência de um trabalho bem feito do Guia de Talentos. O engajamento, felicidade e produtividade caminham juntos, principalmente quando você tem a felicidade em primeiro plano. Então, assim, qual a diferença do Guia de Talentos para um coach, por exemplo? Enquanto o coach é um profissional, geralmente, de forma bem simplista, para que eu possa ser breve, geralmente, quando ele se apresenta, eu disse que é um processo de parceria, onde um dos lados, o coach, ajuda o coach a sair do ponto A para um ponto B. Ou seja, inevitavelmente, o coach deve ter um objetivo, uma meta, e se não tiver, vai ser construído, porque o coach trabalha de forma específica. O coach vai fazer e vai te ajudar, ajudar o coach a chegar no seu objetivo mais rápido, através de um processo de técnicas e ferramentas. Enquanto o Guia de Talentos é um profissional que vai além do processo do coach, porque o Guia de Talentos, ele utiliza o processo de coach para atingir seus objetivos. Então, enquanto o coach, ele trabalha saindo, é como se fosse um cruzeiro. Ele vai ajudar alguém a sair de um navio de um cruzeiro de Salvador para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, atingiu a meta, pronto, atingiu o trabalho do coach. O processo do Guia de Talentos, e é por isso que ele é um guia, não necessariamente tem apenas um objetivo específico, talvez sejam alguns objetivos, e sejam objetivos tanto sobre o aspecto pessoal quanto o aspecto profissional. Por isso que ele é um cruzeiro, não que finaliza a sua viagem no Rio de Janeiro, mas muito provavelmente ele vai sair do Rio de Janeiro e ele vai para o Espírito Santo, e ele vai para a Fortaleza, e talvez vá para Portugal, vá para a Espanha com esse cruzeiro. Então, o Guia de Talentos, ele acompanha o desenvolvimento do colaborador, não necessariamente para um único objetivo, de um ponto A para o ponto B, mas talvez para o ponto C, D, E, F. E o Guia de Talentos, ele não está focado apenas no indivíduo, ele está focado no indivíduo, mas fazendo um paralelo com a organização. Por isso ele trabalha desde o processo seletivo até o processo de integração, acompanhamento, desenvolvimento, treinamento, alinhamento de percepção, e despressurização emocional, que é uma pessoa onde o colaborador pode contar para colocar os seus anseios, seus medos, suas fragilidades, para que, através desse colocar para fora, ele se sinta mais confortável, para ser mais feliz e mais produtivo. E qual é o futuro, Barroso, que você vê para a gestão das pessoas? Primeiro, eu quero deixar bem claro que a gestão das pessoas, penso eu, dentro da minha perspectiva, ela não vem substituir a gestão de pessoas, pelo contrário, ela vem agregar. A gestão de pessoas, eu penso que evoluiu imenso e tem evoluído constantemente. Hoje já se fala em RH 4.0, que é um RH muito mais da inteligência artificial, um RH muito mais tecnológico, um RH da internet das coisas, um RH muito mais organizado, sistematizado e tecnológico. E dentro dessa perspectiva, esse RH está muito ligado à gestão de pessoas. Hoje a gestão de pessoas está cada vez mais estratégica e com condições muito maiores e melhores para ajudar os gestores maiores com relação a atingir metas e objetivos. Contudo, a gestão das pessoas já é uma realidade, não é um futuro. As organizações que querem crescer e atingir esses objetivos estratégicos e mensuráveis, inexoravelmente vão ter que aderir à gestão personalizada, individualizada e respeitar, e mais do que isso, entender cada um dos seus colaboradores estratégicos para que essas pessoas sejam mais felizes e não sejam vistas apenas como um profissional. Porque ser profissional é apenas um lado da moeda. É preciso que a gente seja um conjunto de coisas. Só para vocês terem ideia, eu criei um conceito chamado de promissão, que eu acredito que a profissão acabou limitando a gente pensando apenas em um fim de um processo. Toda vez que a gente pensa em ser um profissional, a gente pensa em estudar para ser alguma coisa no futuro, no fim. A promissão é um conceito que abrange a profissão e todos os nossos propósitos, que é outra perspectiva que eu trago, de que nós não temos apenas um propósito, nós temos muitos propósitos, e é quando nós temos propósitos conectados entre si e que fazem sentido e que dão sentido para nossas vidas, eu chamo isso de promissão. Eu vou repetir, então a promissão é a conexão de propósitos, propósitos conectados entre si e que dão sentido a nossas vidas. Isso vale para que se eu quero casar, se eu quero ter filho, se eu quero ter amigos, se eu quero viajar, se eu quero ser um profissional independente, se eu quero ser um empregado, se eu quero ser um empreendedor. Então esses propósitos conectados passam a dar sentido às nossas vidas e um guia de talentos consegue entender, perceber e ajudar esses profissionais para que eles tenham uma vida mais múltipla, uma vida muito melhor e uma vida muito maior. Mas Barroso, já está chegando ao nosso final. O que é que eu faço para ser um guia de talentos? Para ser um guia de talentos, você pode acessar lá o meu Instagram, o BarrosoJR1, entra lá no meu direct, manda uma mensagem e que a gente pode conversar. Para a gente finalizar, o guia de talentos é um profissional que vem fazer com que a organização, possibilitar que as organizações percebam os profissionais, não apenas como um profissional, mas percebam os profissionais como seres humanos, seres integrais, capazes de ter vida pessoal, de ter vida profissional, de ter vida de lazer, de ter hobby, de ter sonhos, de ter desejos, de querer múltiplas atividades, mas, sobretudo, que querem ser felizes, porque, acredito eu, pessoas felizes fazem cidades felizes, cidadãos felizes fazem outras pessoas felizes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e um grande abraço para todos vocês.